E aí torcida Tricolor, hoje é dia de Fluminense e já vamos começar nesse clima, aqui ó Fluminense vai jogar Eu vou ficar louco da cabeça Nada me interessa Sou Tricolor Sou Tricolor, sou Tricolor Sou Tricolor, sou Tricolor E aí galera, como é que você tá? Sou Thiago Ferreira, estamos de volta aqui em um dia muito especial Fluminense enfrenta o Corinthians em busca da vaga na final, né? Nós já conhecemos quem é o primeiro finalista, né? Ontem o Flamengo se classificou vencendo mais uma vez o São Paulo, né? E meus amigos, olha só, é hoje, não tem o que correr, o que fazer Fluminense enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena Com dificuldades, obviamente, né? Mas buscando a classificação e eu vou dizer de cara Eu acredito na classificação hoje, meu amigo Hoje eu vou chegar aqui normalzão, Fluminense classificado Porque é algo, né? Que eu de fato acredito Vamos para as últimas informações Tem informações importantes Então, seu amigo tá sempre aqui fazendo o melhor pra você E uma coisa que eu te peço é se inscreva, né? Sou torcedor Tricolor, Thiago Não sei o que eu faço Se inscreva, meu amigo Se inscreva, ative o Sininho Tricolor Também para todas as notificações, tá? E você que pode Por favor, galera Vamos clicar nesse like Clica no like com vontade, meu amigo Com vontade Hoje é o jogo do ano do Fluminense Hoje é o jogo do ano do Fluminense É isso Não tem o que falar Não tem o que fazer, né? Queridos Bora falar de flusão E bora já começar com uma informação que saiu hoje O GE trouxe pra gente o seguinte Que o Fluminense Pagou os salários É aquela mesma estratégia Que a gente comenta com vocês Essa estratégia desde 1990 É uma estratégia de fato Que já tem muito tempo A galera gosta de usar E essa estratégia aí, ó Na tela pra você Após atraso O Fluminense paga salário de agosto Na véspera de decidir A semifinal Com o Corinthians, tá? Em busca da final da Copa do Brasil O Fluminense repete combustível Da fase anterior E fica em dia na CLT Tá, gente? Foi só a CLT aqui Olha só Na última quarta-feira O Fluminense acertou o pagamento De salário de agosto De jogadores e funcionários A remuneração no mês passado Venceu no quinto dia O último de setembro Tá? E estava alguns dias em atraso Com isso O Tricolor repetiu O combustível usado Na fase anterior Contra o Fortaleza, né? A gente trouxe isso aqui Pra você Também Então, olha só O Fluminense pagou O CLT, né? Pagou aí os salários Dos jogadores Pra não ter Sabe? E é uma estratégia Que o Fluminense usa, né? Não só o Fluminense Vários outros clubes também Em decisão Ou Eles pagam o salário Pra dar já um combustível Como disse a matéria É um combustível A mais Pro jogo De hoje Para os seus jogadores, né? Eu Eu não sei Se isso na prática Tem valor, tá? Eu não sei Não sei Mas Dando certo Pra que mudar, né? Continue assim Eu não sei Eu não tenho aqui Os números, né? Mas de qualquer forma Olha só, galera Vamos para as informações Do jogo também Né? Dizendo que E é tarde Vou fazer um vídeo Com boa notícia Aqui pra vocês Já deixando um spoiler Né? Mas calma lá Bora trazer as informações Do jogo É algo difícil A gente sabe Não é fácil Mas o que é fácil Pro Fluminense? Nada é fácil Pro Fluminense Quem é torcedor Sabe, né? Moleza pro Fluminense Não existe Não existe moleza Fluminense E olha só Corinthians e Fluminense Vejam de assistir Escalações e tals, né? Olha Corinthians e Fluminense Entram em campo Nesta quinta-feira Às oito horas Então, galera Não perca o horário, tá? É quinta-feira Às oito horas Lembrando Vai ter telão também Lá nas laranjeiras Pra quem tiver interesse Tá? Só ir Nas laranjeiras E comprar O seu ingresso Se você quer sócio Paga menos, né? Isso eu sei Ó Hoje o jogo Às oito horas Na Neoquímica Arena Né? Entre os dois jogos Da semifinal Corinthians e Fretor Bragantino Internacional A pedido Pondusso O Fluminense Também teve Três compromissos No Brasileiro Contra Palmeiras Atlético E Fortaleza Sendo uma vitória Um empate E uma derrota, né? Aqui tá falando Retrospecto Do Fluminense Agora Continuando aqui Nós vamos ver Que, ó A transmissão Do Sport TV Para todo o Brasil Com a narração De Gustavo Vilani Ah Ah Caramba Pô, não botaram Luiz Carlos Júnior, cara? Putz Vilani vai puxar É muito saco Do Corinthians Mas muito saco Do Corinthians Mas muito E outra Eu concordo Com o inscrito Que colocou aí Que o Vilani Não dá sorte Para o Fluminense Eu concordo Eu concordo Ó só É Alexandre E também Vai ter no canal Do Casimito Na Twitch Eu particularmente Vou ficar na Espoca TV Tá? Prefiro Agora É Corinthians Como que vem o Corinthians Gente? Ó Sabendo da possibilidade Do maior tiro Da Copa Brasil Vitor Pereira Vem com sangue nos olhos Renato Augusto E Fábio Santos Por outro lado Receberam um descanso A mais Para chegar Freixo contra o Fluminense Infelizmente Então Renato Augusto Vai jogar, né? E se recuperava De uma lesão O Fagner também Que se recuperava De uma lesão Entrou gravemente Para o retorno Então vai ter time Completo É isso mesmo? Mas que desgraça, hein? É isso Ah, então tá bom Então ó Vamos ver aqui O Corinthians Com time completo É isso É Não tem o que fazer Cássio Balbuena e Gil Fábio Na lateral Direita Fagner Na lateral esquerda Duqueiroz Como menino da base O Fausto Ô louco, bicho É Não é esse Fausto não É outro Fausto Renato Augusto Roger Guedes Gustavo Mosquito E Yuri Alberto Imagina a correria Desse ataque Gente Por isso que eu falo Mid-campo Fluminense Tem que ser ligado Porque olha a correria Desse ataque aqui Né? É aqui que eu falo Gente, olha Precisamos tomar cuidado Com esse ataque Precisamos de fato Que o contra-ataque Do Corinthians É muito rápido Então o Fluminense Precisa ter condições De recompor rápido Também, né? Agora voltando aí Bora falar do nosso Fluminense Beleza Técnico Fernando Diniz Aqui tá a galera do GE O Thiagão O Xará Ó Se acharam Um substituto do Nonato Já vem sendo Uma dor de cabeça Para Diniz Contra o Corinthians O técnico ainda perdeu Mais um titular Que é o André Né? Nos dois últimos jogos O treinador testou Natan Iago Na vaga de Nonato Sendo que nenhum convenceu Sequer experimentou Alguém na função do André Entre opções do Diniz O favorito para a vaga Do primeiro volante São Felipe e o Elton Aí aqui A vontade de chorar É muito grande, né? Enquanto Para o segundo volante São Iago e Martinelli Caligari e Natan Correm por fora Com menos cotados Caligari também Cotado meio de campo Legal O restante do time Deve ser o mesmo Então vamos lá, galera Olha só Fago no gol Show de bola Manoel e Nino Samuel e Xavier Cris Silva Sério? Do nada Cris Silva aqui? Ah, eu acho Eu acho que eles erraram, galera Porque aqui, ó Aqui tá Caio Paulista E aqui eles botaram Cris Agora eu não sei Mas eu acho que é Caio Paulista Não tem como velho, né? Não, mas é sério Porque aqui botou Cristiano Mas eu acho que não é Cristiano não Acho que é Caio Paulista Mais à frente Felipe Melo Meu Deus De segundo Iago e Martinelli Espero que seja Martinelli Na minha opinião Martinelli é melhor Aí mais à frente Com Ganso Aqui é titulazão, né? Ganso John Ares Germancano Matheus Martins Mas esse Cristiano aqui Me pegou muito Eu acho que vai ser Caio Paulista Tá? Porque eles também colocam aqui, ó Caio Paulista Aí aqui eles botaram Cristiano Beleza Tiagão, e esse time aí? Ô Jesus O que o Daronco tá fazendo aqui? Daronco é daqui a pouco Ó E esse time aí, Tiagão É o que o Fluminense tem, né gente? É complicado falar qualquer coisa aqui Eu não iria de Felipe Melo Porém, entretanto, todavia Torcerei de forma incrível Pra que Felipe Melo Jogue Como nunca Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Vou torcer Óbvio que a gente traz aqui Várias visões diferentes De como poderia vir o Fluminense Né? Porque que é o nosso trabalho, né? Analisar Mas de qualquer forma Independente de quem estiver em campo Nós vamos torcer Pra que dê muito certo, tá? E agora Voltando aqui Nós vamos ver o seguinte Arbitragem Daronco, né? Daronco se envolveu Polêmicas recentemente Com o Hulk Né? De tipo, ó Não vou apitar o último jogo seu Olha o que tu vai falar lá fora Foi o que rolou, né? Nas imagens Daronco vem aí E Tiago O teu maior medo de Daronco? Eu vou deixar claro aqui Meu maior medo de Daronco É o fato dele ser caseiro Caseiro Demais Nunca vi Caseiro demais Daronco é caseiro Se tiver dúvida em alguma coisa Ele vai dar pro time da casa Pode ter certeza, tá? Infelizmente Então vamos torcer Para que não Né? Para que o Daronco Venha Passar aí Sem ninguém ver ele Porque a grande realidade É que ele é muito caseiro E que o Fluminense Jogue muito futebol Porque se depender da arbitragem Pra dar alguma falta certa Né? Na dúvida Ele vai dar pro cara da casa Então cuidado, Fluminense Beijo no seu coração Eu sou o Tiago E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Pela sua presença Não esqueça de deixar o like Se inscrever Meu pop-it Pro jogo de hoje 2x1 Fluminense Vamos vencer E vamos classificar Pra Fluminense Beijo no seu coração Pelo menos é a nossa torcida Né, gente? Se inscreva Deixa o like Ai, eu tô nervoso Consegui nem dormir essa noite Misericórdia Beijão, gente Vambora Pelo menos é a nossa torcida Pelo menos é a nossa torcida Pelo menos é a nossa torcida